Salve, salve! Hoje é 1º de maio de 2016, completando aí um ano da gravação e da música e do webvideo, da música de farol em farol do grupo Só Cara Louco, com a participação do Renan Maia, fazendo os refrões e tal, a participação do Renan nos backing vocals. Bom, eu vou falar um pouco da história dessa música aí, dar alguns detalhes sobre a produção. Esse som, o beat, eu, mais ou menos em 2004, ali no... eu tava dando um rolê no centro ali e tal, e num sebo que tem na Avenida São João ali perto da galeria, das grandes galerias, Eu comprei um vinil do Quincy Jones, que é esse vinil aqui, que é um vinil do Quincy de 78, chamado Sounds and Stuff Like That. E aí tem uma das faixas aqui que me chamou a atenção, que é a primeira faixa do lado B, que se chama Tell Me a Bad Time Story. Tinha um clima bacana ali, uma parada suave, então eu recortei, fiz o looping ali, e na época fiz o... coloquei bumbo caixa em cima e tal, e o beat foi ficando, uma par de gente se interessou pelo beat e tal, mas o beat acabou ficando. E aí, o ano passado, quando o pessoal do Só Cara Louco me procurou, a gente começou a produzir alguma coisa juntos aí e tal, acabaram gostando desse beat que eu mostrei, e aí eu dei uma reformulada no beat, dei uma mexida nos timbres e tal, toquei algumas coisas ali em cima, e eles tiveram a ideia dessa música, de farol em farol, com uma letra motivacional e tal, uma parada bacana, e aí convidaram o Renan Maia pra fazer os refrões, né, pra fazer o backing vocal, e o resultado é o que todos aí já conhecem, certo? Então eu vou mostrar um pouco de como é que foi feito o beat, e vou colocar algumas cenas aqui também, do dia da gravação, teve a participação junto com a gente nesse dia do base, do Refugial de Estúdio, BMCKM, salve! E foi um trabalho em equipe, um trabalho bacana, e agora vocês vão poder estar conferindo aí um pouco mais os detalhes dessa música aí, do Só Cara Louco, de farol em farol, certo? Vem com nós! Como eu tinha comentado aí com vocês, tá aqui o vinil do Quincy Jones, que é o Sounds and Stuff Like That, e a faixa, a primeira faixa do lado B, que é a Tell Me a Bad Time Story, que é uma composição do Harry Hancock, certo? Dá uma confete aí! Dá uma confete aí, tá aqui, né, né? Dá uma confete aí, né? Então esse foi o trecho que a gente ampliou Fez o looping e tal Pra poder fazer o beat Certo? Som muito louco do Quincy Jones Aqui tá o trecho que a gente ampliou Que é a parte da música que a gente fez o looping Certo? Dei uma equalizada e tal Dei uma mexida pra poder receber bumbo Caixa e as paradas em cima Bom, a programação da bateria É enxuta Sem muito enfeite O objetivo Qual que é? É um bumbo A caixa é um clap A caixa é um clap O hi-hat É bem suave Pra deixar esse clima ameno Uma parada smooth jazz E aí na segunda parte Quando é o vocal do Eduardo Sai o clap e entra um finger clap Que é aqueles estalos de dedo Pra dar aquela suavizada Junto com o pratinho de condução ali E tal Em cima da harmonia da música Coloquei um órgão aqui Um hamond Então toquei um acorde aqui em cima Certo? Fez essa harmonia aqui E aí tem os outros instrumentos aqui na música Tem uma guitarrinha aqui dando um clima Tem um buguizinho que vem aí de vez em quando Isso aí E aí no refrão tem esses strings Que eu acrescentei São esses strings aqui E aí eu acrescentei Mais um sintetizador ali Pra dar uma somada Pra dar um cor No final quando o Renan Fica ali fazendo os vocalizes Que acaba a letra e tal E acaba o som Eu fiz um solinho aqui com o Mug Pra dar uma concluída E aí ela volta pra aquele clima Mais ameno Onde tem os finger claps e tal Tá aqui eu Tchau É isso aí Vem, vem a camiseta Sombemo Não é nem somemo Nem sambamo É sombemo Sombemo Eu sigo a vida de farol em farol Quero sorrir Quero me divertir Que morre ao cansar De dado feliz Merecedor é aquele Que ó o que diz Determina status Na rua sem rastro Entrei no espaço Não cola verme Aprendi a dar valor Mas eu voltei De farol em farol Me trouxe um aprendizado Paciência e luta Andando lado a lado Perceberá vai chegar Objetivo alcançar Mesmo que muitos não queiram Salve Olá São Paulo Muito bom dia A semana começa ainda com um tempo bem seco aqui em São Paulo E a qualidade do ar É só um pedacinho Acho que não é Há um pedacinho Salve Gabriel Musel Curtis Mayfield Superfly Música um pouco aqui temos a passagem de uma frente fria pelo mostrado que vai fazer bastante a oportunidade a oportunidade relativa finalmente deve aumentar e isso é claro vai melhorar bastante a qualidade eu sinto a vida de farol em farol quero sorrir quero meu lugar ao sol